Os apresentadores do programa The Love School, Renato e Cristiane Cardoso, estarão ao vivo em Goiânia para uma aula imperdível. Olá alunos, bem-vindos à The Love School. Alunos casados, solteiros, divorciados e viúvos estão convidados. Anote o dia e o horário. Dia 7 de setembro, sexta-feira, feriado, às 7 horas da noite no Ginásio Rio Vermelho, na Avenida Paranaíba, quadra 117, no Setor Central. Os ingressos já podem ser adquiridos no piso 1 do Shopping Flamoyant. Quer salvar seu relacionamento? Então participe!